A gente acompanhou todos esses últimos dias, desde o domingo, o trabalho intenso dos bombeiros no controle das chamas e a destruição daquele prédio comercial de 10 andares, toda a interjeção do entorno, aos pouquinhos a tentativa de retomada da vida normal na região da 25 de março. No entanto, nessa região ainda há essa possibilidade mesmo de demolição, saiu inclusive uma autorização para a demolição desse prédio. O Lucas Josino está conosco, vai contar os detalhes. Josino, bom dia. Oi Sheila, bom dia para você, para a Maiara, para o Ivan, para os nossos ouvintes. A gente segue aqui na 25 de março, estamos em frente a esse prédio e agora voltou a dar bastante fumaça, viu Sheila? Inclusive o corpo de bombeiros que havia encerrado o trabalho por aqui voltou, uma viatura voltou para cá. Daqui a pouco alguns homens vão fazer uma vistoria, tentar analisar se há algum foco de incêndio, ainda se tiver, vão subir com a escada para apagar. Por enquanto, o prédio ainda está proibido de receber entrada, justamente porque há um risco de desabamento. A Prefeitura de São Paulo vai demolí-lo, isso já é uma informação, já é um fato. Daqui a pouco a gente recebeu uma informação, inclusive, que a Prefeitura pode se unir com uma empresa que vai ser contratada, pode ser contratada para fazer esse processo. O Prefeito Ricardo Nunes disse que esse processo deve demorar dois meses até que seja sinalizado. A gente não sabe ainda qual vai ser o teor dessa demolição, mas deve ser uma demolição parcial. Ou seja, alguns andares devem ser removidos, justamente por atrapalhar a estrutura desse prédio. A implosão, que é quando o prédio todo vem abaixo, essa alternativa já foi descartada, justamente porque tem um outro prédio ao lado, que é geminado, colado. E aí pode ser que haja uma complicação na estrutura desse outro edifício, até porque a 25 de março é uma região muito movimentada. A 25 agora não está tão cheia, as lojas estão um pouco vazias. Eu já conversei com alguns conversantes que nos disseram que o movimento está bem trago. Dia de sol, mas que ainda tem bastante fumaça por aqui. O incêndio, teoricamente, acabou, mas agora, também do Corpo de Bombeiros, vão ver se tem mais algum foco de chamas por aqui. Viu Ivan, cheiro e maia. Josino, é dois meses o processo para demolir o prédio ou para começar a demolir o prédio? Para começar e para terminar, viu Ivan? Dois meses para terminar, segundo o Prefeito Ricardo Nunes. Ah, não, então é o processo todo, porque não faria sentido nenhum dois meses de processo para algo que está em risco iminente de demolição, de desabar. Valeu, Josino, obrigado aí pelas informações. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço. Tchau.